Adore a ele agora aí, e sinta o renovo sobre a tua vida Adore a ele nessa noite, que nada te falta quando você adora Adore a ele, deixa pra depois, fala baralha, os pensamentos lá e fora Adore a ele, faça um altar pra ele nessa noite, entregue o sacrifício de adoração Adore a glória, tem uma glória sendo derramada aqui Tem uma unção sendo derramada aqui, o Espírito do Senhor nessa noite Ele te dá vida pra adorar, e pra dar tal açúcar Receba o renovo que desce, receba a unção que desce sobre a tua vida Adore a ele, receba a providência que entra dentro da tua casa agora Através da tua coração O laço de morte, corta agora, corta agora O laço de morte, ele corta, ele corta, o laço de morte, ele corta nesse momento Se você crê, levanta a mão, recebe aí O laço de morte é cortado, cortado O laço de morte é só cortado aqui, se a cultura ser fechada Através da tua coração Através da adoração É bairro, é bairro, é borna, corana, sulia Ela dá pra dar como a nossa fé Sinta a presença do Espírito de Deus Sinta a presença dele Glória Santo 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 é o Senhor Santo Santo acharão Santo, Santo Máxia exaltada Santo, Santo, Santo Santo é Santo Senhor Aleluia A ilha glória, a ilha glória, a ilha glória, que é sempre alguém, você pode adorar ele dessa vez. A ilha glória, a ilha glória, a ilha glória, que é sempre alguém, aleluia, aleluia! Porque dele, por ele, a ilha glória, são todas as coisas. Porque dele, por ele, a ilha glória, são todas as coisas. Porque dele, por ele, a ilha glória, são todas as coisas. Pratijações dessa vez, o que deve poder, alegre e santores, as coisas, alegre e glória, alegre e glória, alegre e glória. A glória, alegre e glória, alegre e glória.